Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Olá! Hey, sou eu, Blippi! E olha só onde estamos! É, estamos no Fantastic Playtorium em Tacoma Mall, em Washington! Venha! Uau! Hey! Oi, Blippi! Divirta-se! É, venha! A primeira coisa a fazer é tirar os tênis. Um tênis. Dois tênis. Até mais! Uau! Saca só! Uau! Que legal! Ficar girando ali! Ei, um piano! Não é divertido? É! Uau! Tem um túnel colorido aqui! E talvez, se eu sentar aqui, eu consiga virar de cabeça pra baixo! Uau! Eu fiquei de cabeça pra baixo uma vez! Ei, um escorregador! Legal! Lá vou eu! Ui! E o próximo brinquedo? Vamos girar mais! Ui! Uau! Eu adoro girar! Uau! Uau! Deu até uma tontura! Uau! 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 Saca só! Uau! Uau! Vamos atirar essas bolinhas com essa arma de brinquedo! Uau! Vá até ali e veja se eu estou acertando o alvo! Uau! Uau! Que arma legal! Eu não acertei o alvo, mas foi por pouco! Ei! Falando em alvos... Olha! Ali em cima! Uau! Viu como ele é colorido? É! De fora para dentro! Tem vermelho, amarelo, verde, roxo, azul e vermelho de novo! Ei! Você sabe como chamamos o meio de um alvo? E isso se chama o olho do touro! Yeah! Pfff! Mur! Mur! Hahaha! Uau! Olha quantas bolinhas! Hahaha! Uau! Hahaha! Whee! Hahaha! Certo! Eu tive uma ideia! Colocá-las aqui e ligar o aparelho! Que divertido! O ar joga as bolinhas pra cima... É! De baixo... Para cima! Ok! Eu tive uma ideia! Será quantas bolinhas consigo segurar? Uau! Caiu uma! Certo! Vamos ver quantas bolinhas... Viu só? Duas bolinhas caíram! Vamos contar com elas! Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito bolas! Uau! Estava segurando muitas bolinhas nas mãos! Agora vamos ver as cores das bolinhas! Vamos lá! Tem... Vermelha... Roxa... E laranja! Uau! E sabe o que sei fazer com três bolas? Yeah! Lá vou eu! Uau! Uau! Hahaha! Yeah! Hahaha! Uau! Ei! Saca só! Eu estou em cima desses círculos! Uau! Mas espera aí! O que é isso? Haha! Uma bola com pontas! Woohoo! Haha! Ui! Agora nós vamos girar bem rápido! Uau! Ok! Agora para o outro lado! Uau! Ok! Agora vamos girar bem devagar! Uau! Isso é muito legal! Lá vai! Uau! Uau! Haha! Ok! Venha! Ok! Saca só! Me equilibrando nas pontas do cacto! Au! 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 Haha! Haha! Uau! Olha isso! Eu não consigo passar! Estou amassado! Hahaha! Uau! Uau! É! São dois grandes cilindros laranja! Lá vou eu! Au! 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 Passei! Au! Au! Ok! Vamos continuar! Au! Olha isso! Parece um balanço! Au! Au! Wui! Haha! Hahaha! Ui! Hahaha! Isso é muito legal! É bem relaxante! Você já brincou em um balanço? É, é como em um parque Um parquinho? É muito divertido Viu como eu continuo balançando Fazendo peso para frente Para frente Para frente Agora força para trás Para trás Frente, trás Frente, trás Para frente Que legal Ok, vamos continuar por ali Ok, agora eu vou tentar Pular por cima Desse cilindro giratório Que cores são essas, você sabe? É, tem azul E amarelo, certo? Lá vou eu Uou Eu caí Uou Ei, saca só É, tem que se equilibrar Olha só as cores Uou Uou Ok, certo Parece um pouco com os alvos, não parece? É, ok Quais cores são essas? E tem duas das minhas cores favoritas aqui É, vamos começar por fora E depois para dentro Então, esta é a cor laranja É, você conhece Que cor é essa? É, amarelo E o círculo aqui no meio É da cor azul É, minhas duas cores favoritas Azul e laranja Uou Ok Mais equilíbrio Uou Uou A ponte é azul E laranja Isso é muito legal Uou Uou Mais desafios Eu adoro desafios Lá vou eu Ui Uou Tô girando Lá vou eu Uou Ok Vamos contar quantas vezes Eu giro neste aqui Pronto Lá vou eu Uma Duas Três Uou Agora deu tontura Uou Uou Certo Agora é hora De equilibrar De novo Uou 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 Você viu como gira? Fica muito difícil Se equilibrar aqui Ok Lá vou Uou 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 Olha só Lá vou eu Vermelho Verde Cinza Uou Olha só isso É Tem um tubo amarelo E um branco Meio cinza Uou 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 É Legal Venha Ei Olha isso Ok Se girarmos para a direita Ele faz assim É pra essa direção Que os ponteiros do relógio giram Isso Isso Se chama Sentido horário É Viu como é? Uau E saca só Uau Agora vamos girar no sentido oposto Yeah Girando tudo para a esquerda Viu? Esquerda Esquerda Isso se chama Sentido anti-horário Uou 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 Venha Uou Lá vai ele Uou 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 Pega essa Uou Ok Vamos Uou Certo? Vamos falar as cores Vermelho Cinza Verde Oh Não, não, não Eu disse verde Essa não é a cor verde Que cor é essa? É É a cor laranja Mas rei Olha isso aqui Eu errei tudo Essa sim é a cor verde Vamos tentar de novo Pronto Laranja Verde Vermelho Cinza Agora sim Uou 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 Olha isso É como uma teia Uou Olha Como um inseto Numa teia de aranha Uou Vamos passar Uou 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 Muito bem Uou Saca só É, o que é isso? Uou Isso é um escorregador Eu adoro eles Porque começamos em cima E a gravidade Nos manda direto para baixo E dependendo da inclinação Você pode descer Bem rápido assim Além de outras coisas Como atrito E velocidade do vento E outras coisas Enfim Mas agora Aposto que eu consigo descer bem rápido Lá vou eu Três Dois Um Uou Uou Isso foi demais Eu adoro descer pelo escorregador Eu fui bem rápido E eu adoro aprender Eu adoro pular na cama elástica Uou Ei, saca só Eu vou pular bem alto Uou 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 Está sendo bem divertido Brincar E Aprender Uou 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 Você se divertiu? É, eu também Mas Chegamos ao final deste vídeo Mas se quiser assistir a outros vídeos Você só precisa procurar pelo meu nome Você quer soletrar comigo? B-L-I P-P-I Bipi Muito bem Bom Até a próxima Tchau, tchau Tchau Yeah Colorido Venha Bem-vindo ao LOL Kids Club Oh, venha Obrigado Uou Que legal Uou É tão colorido A primeira coisa que temos que fazer é tirar os tênis Ok Ok Vamos lá Ok, um tênis E Dois tênis Um Dois Agora vamos Uou Uou Uiii! Venha! Uou! Olha quantas bolinhas! Uou! Uou! Ok! Esta bola é da cor azul! Esta aqui é da cor branca! Esta bolinha é da cor verde! Hum... Esta aqui é da cor laranja! E esta bola? É da cor vermelha! E a última cor? É a cor amarela! Uou! Olha isso! Espalhando as bolinhas! Uou! Uou! Ei! Um animal! Você sabe que animal é este? É! É um golfinho! Um outro animal marinho! Este animal... É um caranguejo! Uou! Vamos imitar um caranguejo! O rei! Um outro animal! Este animal fica na água! Mas também na terra! E ele se chama crocodilo! Uou! Uou! Certo! Eu vou pular em cima dele! Uou! Ok! Lá vou eu! Uou! Uou! Ok! Venha! Uou! Ei! Uou! Olha só isso! Mais bolinhas aqui! Ok! Saca só! Ok! Eu vou colocar as bolinhas aqui e elas serão jogadas pra cima! Pronto! Três! Dois! Um! Ok! Eu peguei três bolinhas roxas! Uma! Duas! Três! E eu vou arremessar elas com isso! Ok! Tome cuidado! Certo! Lá vai! Lá vai! Certo! Peguei você! Uou! Olha só! Uou! Tem uma cesta ali com muitas bolinhas! Você viu? Olha! Ok! Vamos colocar mais algumas lá e depois soltar todas! Certo! Se prepare! Venha! Venha! Oh! Um escorregador! Uh! Este aqui é da cor verde! E este outro aqui é da cor amarela. Vamos subir ali, ok? Venha! Uou! Olha só quantas cores! Isto aqui é amarelo. Este é azul. Tem um verde aqui. Um marrom aqui. E este aqui é azul claro. Vamos até ali. Nós estamos bem alto. Uou! Olha, olhe pela rede. Uou! Viu? Estamos no alto. Olá! Estamos bem no alto. E vamos em frente. O escorregador deve estar logo ali. Uou! Olha, tem umas formas aqui. Mas não vamos por aqui. Acho que é o caminho errado. Mas olha! Tem um triângulo. Tem um círculo. Aqui tem um quadrado. E... E tem... Até um hexágono. Uou! Uou! Ok! Vamos voltar aqui, ok? Certo. Acho que é este o caminho. Uou! 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 Ok! Nós estamos quase no topo do escorregador. Ele está bem ali. Uou! Aqui estamos! Ok! Eu vou pelo lado amarelo. E você vai pelo lado verde. Está bem, ok? Ok! Oh! Prepare-se! Pronto? Três, dois, um... Já! Uou! Uou! Ui! Bom trabalho! Uou! Ui! Ui! Olha este balanço! Você está vendo? Uou! 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 Ei! Ok! Vamos por ali! Uou! Tem várias formas de 3D aqui! Uou! Ui! Uou! Olha só isso! Uou! Uou! Oi, Blin! Olha este aqui! É aqui! Um triângulo! Não! Uou! Aqui! Coloca aqui! Ok! Vamos por... O triângulo aqui! Não, não! Certo? Esse primeiro! Ok! Depois esse! Uou! Olha só essa obra de arte! Uou! Bom trabalho! O que mais podemos colocar aqui? Ah! Aqui! Esse! Uou! Ok! E que tal este aqui? Ah! Não! É? Isso! Você é bobinho! É! Você também é! Ok! Não! Você que é! E que tal estes? Ah! 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 Uou! Saca só isso! Ok! Parece que temos... Três cilindros! Ah! Cilindro! Ok! Espere! Um é mais alto... É! Este aqui! Este aqui é médio... E este aqui... É mais baixo! Que legal! Uou! Este é enorme! Como você é forte! Onde você vai colocar ele? Uou! Sim! Saca só! Uou! Uou! É! Bom trabalho! Certo! Quem quer derrubar tudo? Bibi! Bibi! Uou! Bibi! Vem aqui! Uou! Olha aqui! Soca só isso! Uou! Bibi! Uou! 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 Quantas bolinhas! Uou! 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 Uma bolinha amarela! Uou! 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 Uma bola verde! Uou! 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 E uma bolinha azul! Uou! Bola azul! Espere um pouco! O que é aquilo? É o escorregador! O que é? O escorregador! Uou! O escorregador! Não dá pra ver! Ok! Eu vou descer por ele! Eu quero ir! Eu quero ir também! Certo! Lá vou eu! Lá vou eu! Um, dois, três, show! Uou! Uou! Vamos até ali! Saca só isso! É pra tirar fotos! Saca só a minha pose! Oh! Vamos tirar uma foto? Sim! Ok! Faça uma pose bem bonita! Olha o Blippi! Não, espera! Eu vou! Tô quer ir lá! Oh, Blippi! Oh! Uou! Cuidado! Oh, Blippi! Isso é legal! Foi muito divertido brincar no Laugh Out Loud Kids Club em Ontario, Califórnia! Então, tchauzinho! Ei! Sou eu, Blippi! E olha o que eu tenho aqui hoje! Uou! É uma piscina de bolinhas! Uou! Bolinhas coloridas! Eu acho que eu vou mergulhar! É uma piscina de bolinhas! Uu! Uau! Olha! É uma escavadeira! Sou uma escavadeira, escavadeira Adeus sujeira, sou uma escavadeira Eu tenho um grande braço e uma grande cabine Eu começo a cavar e já já eu termino Eu separo a sujeira, sou uma escavadeira Eu tenho um grande braço e uma grande cabine Blipe na piscina, blip na piscina Ui! Blipe na piscina, blip na piscina Ui! Blipe na piscina, blip na piscina Ui! 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 Uou! Vamos ver quais as cores dessas bolinhas Ok, uma bolinha azul Uma bolinha rosa Vermelha Bolinha laranja Uuu! Bolinha roxa Uau! Uuu! Eu acho que... Oh! Tem uma bege também Hum... Hum... Bolinha amarela Vermelha Bolinha verde Mais uma roxa Laranja Vermelha Azul Bolinha rosa Hum... Bolinha, 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 bolinha... Hahaha Uuu! E tem um brinquedo aqui Uuuu! É um barquinho E agora que aprendemos as cores De que cor é este barquinho? É! É da cor amarelo E... Vermelho É da cor amarelo Boiando no rio Navegando no mar Cruzando o oceano Barcos são legais Eu vi um barco puxando outro Eu não conhecia e perguntei a mamãe Ela disse é de pescador Eu vi um barco passando rápido Eu não conhecia e perguntei ao papai Ele disse que é uma lancha Eu vi um barco com pescadores Eu vi um barco com diretores Eu vi um barco e vi que ele estava Conhando no rio Navegando no mar Cruzando Uuuu! Hahaha Uuuu! 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 Hahaha Essas bolinhas são tão coloridas Uuuu! Como esta bolinha Ela é da cor azul Ou esta aqui Esta é da cor vermelha Ou esta outra Esta aqui é da cor verde Uuuu! Hahaha Uuuu! Tem outra bolinha verde Uma Duas bolinhas verdes Três bolinhas verdes Uau! E quatro bolinhas verdes Uuuu! 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 Hahaha Uuuu! Uuuu! Hahaha Uuuu! Hahaha Uuuu! 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 Soca só isso! É um trator verde! Durante o dia E a noite também O trator trabalha Em seu vai e vem De diferentes cores Verde, vermelho e azul O amarelo O amarelo Ou roxo Eu queria dirigir O uuuu! Eu queria também Trator ou trator É muito legal Trator ou trator É um carro especial É um carro especial É um carro especial Uuuu! Olha o que eu encontrei Agora! É! Uuuu! 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 Hahaha Ups! É um caminhãozinho De lixo! Ele pega o lixo E coloca no lugar E sai fazendo um barulhão Caminhão de lixo Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí Pegando lixo assim Caminhão de lixo O motorista dirige o caminhão E seu amigo pega com a mão Ele joga atrás para que seja esmagato E leva tudo até o lixão E eu Hahaha Hahaha Ei! Foi muito divertido encontrar brinquedos Aqui na piscina De bolinhas coloridas Hahaha Uuuu! Se você quiser assistir a este vídeo de novo Haha É só procurar Bleepy na piscina de bolinhas Haha Uuuu! Uuuu! Bleepy Bleepy Venham todos ver É hora de aprender Bleepy Bleepy Vai ser bem legal Você vai querer gritar Bleepy Bleepy